Primeiramente, bom dia, tô aqui com essa fera aqui, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre, o Emerson, zagueiro do Zinzane. Primeiramente, cara, muito obrigado aí pela oportunidade aí de fazer uma entrevista aqui contigo aqui esse tempinho aí. Queria que você falasse sobre o jogo contra o Bom Cesso e parabéns pela aquela sapatada que você deu de canhota e aquele golaço. Obrigado, amigo, bom dia aí. E aquele chute lá que você acertou, aquele golaço já vem treinando ou foi oportunidade do jogo mesmo. Show de bola. Você já tá há bastante tempo aqui nesse projeto do Zinzane, que são desde 2022. Você esteve na Série C do Campeonato Carioca ano passado, foi campeão aqui, foi campeão e disputou a Série B2. Esse ano tem B2 de novo pro Zinzane. O objetivo é o acesso que bateu na trave no ano passado, né? Copa Rio 2024. Primeiro jogo, como falei aqui, 2x0 contra o Bom Cesso. É chegar lá no Leônidas da Silva e fazer um bom jogo e conseguir a classificação e quem sabe colocar o Zinzane numa competição nacional em 2025. Copa do Brasil ou Série D, né, meu amigo? É, nós conseguimos um resultado bom dentro de casa. A gente tem que ter essência que não tem nada a ganhar ainda e tem que trabalhar muito pra poder chegar lá e conseguir o resultado desse dia. Hoje você tava aqui na fisioterapia, acompanhei aqui. É pra tratar alguma coisa ou é normal mesmo depois do jogo? Tem palpite hoje, hoje tem Brasil e Equador, falando de seleção brasileira. Resultado hoje, o Brasil precisa vencer nas eliminatórias, né? 2x0 Brasil. 2x0 Brasil. E nas horas vagas, assim, sem o futebol, cara, o que você gosta de fazer? Ah, eu procuro ficar muito na família, meus filhos. Meus filhos gostam muito do futebol, tá sempre aqui comigo. Eu procuro estar muito no próximo dia. São dois filhos, cara? É, dois meninos. Dois meninos? Sim. Bacana, muita saúde e paz pra eles. E um zagueiro que te inspirou, assim, na sua carreira, assim, um antigo ou, assim, o mais recente? Ah, o Thiago Silva. É, o Thiago Silva realmente é um grande jogador, né? Quando que você viu o Thiago Silva a primeira vez jogar? Ah, há bastante tempo isso daí. Mas agora que eu acompanho bem o Fulminense aí, o Thiago Silva. E a sua infância, como é que foi assim? Quando você descobriu o futebol? Ah, eu também nessa batalha aí, desde os sete anos. Onde eu comecei fazendo o Fulminense, antes, depois que o Vigual Drags, bastante tempo nessa corrida aí. Show de bola. Falei aqui com o zagueiro Emerson, muito obrigado aí pelo carinho com o Canal Gato Mestre. Queria que você deixasse uma mensagem final aí. Show de bola. Boa sorte aí com o Zinzane na Série B2, que vai começar no dia 29. E no próximo jogo, quanto bom o Cesso, na quarta-feira que vem, lá no Teixeira de Castro e o Leônio Guerra da Silva. Obrigado. Trabalha muito. Falei com os nossos objetivos aí. Show de bola. Valeu, Emerson. Tchau.